Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui um vídeo agora como que nós devemos rastelar, ok? Vamos lá então? Sempre o rastelo, você tem que fazê-lo assim, né? Tira toda a terra da planta, tá? Vai tirando toda a terra da planta, da terra, sempre tirando a terra da planta, ok? Isso aqui é como você deve rastelar. Isso aqui é um rastelo muito bacana, esse rastelo aqui, ó. Muito bacana esse rastelo, aqui ó. Depois que você juntar, aí você pega e tira ele com a mão, tá? Tira ele com a mão. Aqui ele deu uma... deu uma probleminha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um probleminha aqui, ele soltou aqui E aí nós vamos tentar encaixar ele Que é pra gente Aí encaixou Então Esse aqui tá com um defeitozinho Fábrica Aí Vamos dar uma apertadinha nele aqui pra gente ver Legal Apertar bem aqui essa peça aqui, o parafusinho Pra não soltar, ok? Aí nós vamos continuar o nosso rastelo Rastelando Rastelando Que é bem bacana, ok? Esse aqui é um vídeo Que nós estamos fazendo, rastelando O canteiro da Dracena Ok, amigão? Aí Aprender a rastelar, ok? Então Aprendeu? É assim que ele pode rastelar, ok? Então tá aí Um forte abraço pra você Vem com Deus Que Deus abençoe você Tem um forte abraço Até mais Isso aqui é a Dracena Que é no qual nós estamos rastelando, ok? Aproveita e dá um like pra nós aí E se inscreve no canal Esse aqui É o canteiro da Dracena Tchau 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 Tchau